Eu que agradeço. Só pra comentar é uma brincadeira. Opa, o negócio tá caindo aqui tudo. Mas só pra comentar, quem quiser pode chamar o Bruno de comunista, porque ele citou Marx. E pode chamar ele de liberal, porque ele citou Hayek. Então é só escolher. Exatamente, essa é a questão. Mencionou os dois. Exatamente. Estamos juntos. E vamos ver quais são os desdobramentos. Mas muito obrigado novamente pelo convite.